Sextou minha tropa e vamos junto aí para mais uma sexta-feira para dar início aqui no final de semana, esquentar aqui os motores para entrar com tudo nesse final de semana aí, dia 12 e 13 de janeiro. E aí traders, tudo bem com vocês? Cara, vou começar aqui hoje, vamos ter a volta da Bundesliga, vamos ter Liga 1 da França, vamos ter Série B Italiana, La Liga, La Liga B aí, La Liga 2, muito jogo de Liga voltando, graças a Deus eu gosto muito mais desses jogos de Liga, não voltou todos os campeonatos, ainda falta Bundesliga 2, Liga Júpiter, entre outros, mas estão voltando aos poucos, então vamos aproveitar o que voltou, tentar trabalhar com sabedoria, sempre de maneira inteligente, buscando as oportunidades, beleza? Vamos começar aqui 5 da tarde com o jogo do Marseille e Estrasburgo. Cara, o jogo é Straussburg, né? Um jogo que me chamou a atenção, o time do Marseille é um bom time e quando a gente olha as races, dois times com races boas, Estrasburgo vem de três vitórias, bem interessante. Quando a gente coloca dentro e fora de casa, já dá uma mudança drástica aqui, a gente vê ainda uma race muito forte do Marseille, mas um time do Estrasburgo que caiu bastante fora de casa, tem sido bem mais forte dentro de casa. Quando a gente olha as classificações em geral, o Marseille em sexto, Estrasburgo e nono. O time do Marseille é um mandante muito poderoso, cara, não perdeu em casa ainda, só tomou dois gols e fez 14, realmente muito bem dentro de casa. E o Estrasburgo fora de casa tem duas vitórias, dois empates, quatro derrotas, seis gols feitos, não marcou tanto. E 13 tomados, tomou até bastante. Então qual o meu prognóstico para esse jogo, o que eu acredito? Cara, eu acredito que o time do Marseille é mais poderoso, então para mim é um jogo onde eu quero tentar trabalhar esse Lei Estrasburgo, mas não é um lei fácil, não é um lei muito tranquilo. Quando a gente olha aqui as odds, está por volta de 6.8, agora 6.6, esse Lei Estrasburgo, então eu preciso do Marseille, principalmente com uma defesa bem sólida. O time do Estrasburgo mostrou uma melhora nos últimos jogos, mostrou que é um timezinho danado, um timezinho que pode dificultar, então eu preciso do Marseille bem consistente, bem forte, para mim estar buscando aqui esse jogo. Não basta só o Marseille ter bons ataques, ter boa aposta ofensiva, tem que ter uma defesa e uma marcação muito forte, esse para mim vai ser o principal ponto, porque eu não quero me expor aqui no time do Marseille. E ele que está vindo com uma defesa muito sólida. Pelas estatísticas, tudo mostra ser um jogo para o Marseille. Um time que marca muito bem em casa, marca bastante gol, toma pouquíssimos gols. O time do Estrasburgo não tem marcado tanto fora de casa e tem tomado bastante gol. Então, estatisticamente, o jogo é muito inclinado para o Lei Zebra. Agora a gente vai ter que ver os critérios do Live e as escalações, mas aqui provavelmente vamos ter 100% de titularidade. No Lei Parelho tem um joguinho que chamou a minha atenção, que é o Cartazaro contra o Leco. Quando a gente traz aqui as Reis, eu quase não trago esse jogo caro, o time do Cartazaro não vem com a Reis boa. Olha isso, três derrotas aí nos últimos jogos. O time do Leco também não é das melhores, mas é uma zebra aqui, então a gente tem que exigir Reis pior dele, vem com duas vitórias também. Tem até uma Reis geral melhor do que a do Cartazaro. Quando a gente coloca dentro e fora de casa, o Cartazaro dá uma melhoradinha boa e o Leco piora bastante. O time do Cartazaro aqui, sétimo colocado, é um mandante bom, cara. É um mandante bom, só tem três derrotas, um empate, cinco vitórias. Não é dos melhores, mas também não é dos piores. E vai pegar o time do Leco aqui, que como visitante não tem se destacado tanto, tem duas vitórias, quatro empates, quatro derrotas, mas também não é dos piores. O time do Leco mostrou uma melhora nos últimos jogos, então tem que tomar cuidado. Aqui a gente já vê uma odd mais parelha, que a gente vê aqui 4.4, 5.7, tá um gap gigante na Série B italiana, mas deve estabilizar ali próximo do 4.8, 4.9, quase dando lei zebra. Pra mim, um jogo onde eu quero o Cartazaro forte, dominante, esse jogo é perigoso. Então, cara, o time do Leco é um time que joga 100% pelo contra-ataque, então a gente tem que analisar muito esse contra-ataque, ver se o Leco não vai conseguir contra-atacar. Se a gente vê um Cartazaro firme, vê um Leco sem contra-ataque, aí a gente pode se expor em alguns momentos em cima do time do Cartazaro. Cuidado, jogo muito parelho, não é jogo fácil, mas jogo que dá pra extrair algum lucro, que dá pra conseguir padrões em alguns momentos do jogo, se houver aqui o que eu apontei. Na bola parada, vamos ter dois jogos que chamaram bastante minha atenção. Primeiro, Bayer e Hoffenheim. Bayer que tem todas as estatísticas pro Lei Zebra. Qual é o grande problema do Bayer? Odde. A odd atualmente aqui do Hoffenheim já tá em 20, 21. Então pra mim ficou uma odd muito ruim de trabalhar, muito complicada, mesmo sendo o Bayer, então fiquei de fora. Pra mim, um jogo pra gols, eu acredito que o Bayer é um time, cara, muito over. Faz bastante, ó, muito over HT, muito over 1,5, muito over 2,5. O time do Hoffenheim também tá sendo um time muito over, então pra mim aqui, linhas 3, linhas 3,5 podem vir com muita facilidade. Então eu gosto bastante, tanto que se a gente for ver, ó, o Under 3,5 só bateu em 33% das vezes. Sai muito gol nesse jogo, então eu acredito num jogo bem aberto, mas num jogo bem tranquilo pro Bayer ganhar. E sem muita opção pra Meteodis. Então, o que eu vou trabalhar nesse jogo? Gols e bola parada a favor do Bayer. O Bayer tem esse esquisito bola parada muito poderoso, muito forte, eu gosto bastante. Então, quero vir buscar aqui bolas paradas a favor do Bayer de Munique. Outro jogo que chamou minha atenção na bola parada e que eu não consegui trazer aqui pro Meteodis, porque eu acho que é um jogo muito perigoso, é Sevilla-Lavés. Eu acho que o time do Sevilla é um pouco melhor, mas quando a gente olha as races, cara, dois times que estão numa tendência muito ruim, o próprio Sevilla não vem tão bem dentro de casa, vem com um race muito parecido com o Alavés, dois times que fazem pouco gol, dois times que têm dificuldades, então eu acho um jogo muito, muito complicado, dois times ali de baixo. Acho que o Sevilla é melhor? Sim, mas isso já tá precificado dentro da odd. Então, dentro dessa faixa de odd aqui pra mim, esse jogo é simplesmente pra trabalhar a favor do Sevilla nas bolas paradas. Fora isso, não vou me expor em nada. No mercado de gols, somente dois jogos chamaram a atenção, Bahia de Munique, que eu já comentei, e o outro, o Marcelo contra o Strasbourg. A gente vê aqui que são dois times que estão fazendo bastante gols, que tem uma média legal de gols aqui. O Strasbourg um pouco mais fraco, mas ainda assim uma média legal. Eu acredito que nesse jogo aqui, um over um e meio, quem sabe até um dois e meio ali, o jogo tá num a um, o jogo tá num a zero pro Strasbourg, um dois e meio encaixe melhor. Quando a gente traz por confronto dentro e fora de casa, a gente vê que as médias aqui do over um e meio são muito boas, a média de over dois e meio aqui bem equilibrada. Então, acho que é um jogo legal, acho que é um jogo pra se trabalhar, mas não igual o Bahia, um jogo pra você ir com um pouco mais de cuidado, um e meio, no máximo dois e meio ali, nada mais esticado que isso. É isso, pessoal. Esses foram os jogos aqui, que eu separei dessa sexta-feira. Uma sexta-feira que teve muitos jogos aí já, de algumas ligas, mas jogos que não me interessaram tanto, que eu acho que não tem tanto valor. Vamos nos prevenir, vamos jogar onde a gente é bom, onde a gente acredita que tem valor e esperar as oportunidades virem. Um salve, um abraço e até amanhã.